Tem muita gente que acha que o trabalho de comunicação e planejamento acaba com a entrega e a criação de uma estratégia. Mas será que é mesmo assim? É só criar o plano, entregar a estratégia e todos os resultados virão sozinhos? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje, um tema super pouco abordado, que é o ciclo de aprendizado da estratégia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada e gestão de projetos. A estratégia de comunicação, ela exige definir um objetivo e também eleger um desafio prioritário e relevante para as organizações e assim saber o que vai ser feito, ou seja, que caminho será percorrido de forma a garantir a execução dessa estratégia. Ou seja, a estratégia é o direcionador e o norteador da comunicação. Só que ao longo do nosso trajeto existem mudanças no terreno que a gente pisa, mudança no cenário, mudança nos contextos. Então, ao longo desse trajeto de execução, de colocar em prática, nós precisamos monitorar, aprender e também promover os ajustes necessários nessa estratégia de comunicação que foi criada após o trabalho de planejamento de comunicação integrada. E a gente tem que ter muito cuidado porque esse processo de aprendizagem da estratégia não é apenas fazer um pequeno reparo ou propor mais do mesmo. É realmente, tendo essa visão estratégica, coordenar esforços para trazer flexibilidade, aprendizado e maleabilidade a esses processos, que são ciclos de aprendizagem. Então, para alguns autores como Pérez e Jorge Duarte, o trabalho da estratégia precisa ser visto como algo que vai além de uma etapa linear. Por quê? Porque nós temos o chamado ciclo de aprendizagem da estratégia ou o ciclo de aprendizagem da gestão estratégica. Então, autores como Andrade também enfatizam esse ciclo de aprendizagem da estratégia com as seguintes etapas. A primeira delas é observar. Eu criei o meu plano, então eu vou observar como essa estratégia vai ser aderente ao contexto da minha organização. O segundo ponto é descobrir. Essa estratégia, ela dá conta da complexidade da minha organização, dos relacionamentos que ela tem com os stakeholders. O terceiro ponto é a capacidade de inventar, ou seja, ir além do mesmo e trazer novas ideias, novas visões, novas ações. O quarto passo é produzir, ou seja, acompanhar todo o ciclo, planejar e também, com esse direcionador que é a estratégia, colocá-la em prática. E o quinto passo seria voltar a observar. Assim, a gente fecha esse ciclo de aprendizagem da estratégia que o Jorge Duarte traz no livro dele, citando o Pérez e também Andrade com a sua obra de 2006. Então, se você gostou desse vídeo, se você ainda não conhecia o conceito de ciclo de aprendizado da estratégia de comunicação, que é um conceito pouco abordado na maioria dos cursos, aqui nos nossos cursos a gente traz essa visão super recente do Jorge Duarte, no livro dele de 2020. Se você gostou e quer se aprofundar, convida um amigo, continue acompanhando aqui os vídeos do nosso canal, compartilhe, comente e não esqueça de que para termos resultados mais efetivos, nós precisamos conectar pessoas e processos também às estratégias de comunicação integrada.